Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre como perguntar de onde você é em inglês. Então, vamos lá! Você gosta de aprender sobre a cultura de outros países? Gosta de saber como é o costume de outras pessoas, de outras regiões, de outros países? E como perguntar onde a pessoa mora em inglês? De onde ela é, onde ela mora? Você sabe perguntar? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha e aí você vai acessar o nível 1, unidade 3, lição 1 e a atividade gramática Perguntas com o UR. E aí você clica em começar. Se você não realizou essas atividades ainda, não deixe de realizar. E se você já fez as atividades, a qualquer momento você pode refazê-las e revisar esse conteúdo. Então, o que você sabe sobre a cultura dos Estados Unidos e da Inglaterra? Tem alguma informação cultural que você já sabe, que você já conhece? Vamos aprender alguns aspectos culturais então? Vamos falar primeiro dos aspectos culturais dos Estados Unidos. Então, olha, os americanos usam apenas um firme aperto de mão e um sorriso no rosto para cumprimentar alguém. Você sabia disso? Eles não têm o costume de trocar beijos no rosto ou de darem abraços ao se cumprimentarem. E eles são bastante diretos e sinceros. E em relação ao esporte, olha, os Estados Unidos até hoje ganharam mais medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do que qualquer outro país. Os americanos, eles são bastante competitivos e apaixonados pela prática de esportes, que é incentivada desde muito cedo, tanto nas escolas como também em casa. Então, por isso que eles desenvolvem esse gosto, né? São tão apaixonados pelos esportes, porque eles são muito incentivados, tanto em casa quanto na escola, a prática de esportes. E com relação à etiqueta na mesa, eles não são muito formais, tá? Eles são mais informais. Inclusive, alguns americanos preferem usar pratos descartáveis por ser mais práticos. E juntamente com a música, a arte é uma parte imensa da cultura americana e toma diferentes formas. como teatro, dança, arte performática, moda, fotografia e cinema. Eles são muito voltados às artes. E a América é a casa de alguns dos mais famosos designers e em Nova York encontra-se a Broadway. Já ouviram falar da Broadway? É uma rua de teatros e casas de show por onde passam fantásticas e renomadas produções teatrais. E é muito conhecida essa rua, tá? Porque eles têm muitos shows e teatros lá e é muito divulgado. E com relação aos esportes, lá o futebol americano, o beisebol, o basquete e o hóquei no gelo são os quatro principais esportes jogados por todo o país, apesar de, é claro, haver também vários outros. E agora na Inglaterra? Bom, em relação ao esporte da Inglaterra, o principal lá é o rugby, futebol e o golfe. E que, sem dúvida, né, o mais famoso é o futebol. E outra coisa que é muito interessante lá na Inglaterra é que eles gostam muito de fazer piquenique nos parques e nos jardins, tá? É um passeio típico deles. E quando chega o verão, nos dias quentes, os parques ficam cheios. Vocês já devem ter visto isso em filmes. E nessa época de verão também tem muitas atrações nas ruas. As feirinhas e com comidas diferentes acontecem também. E o inglês da Inglaterra é diferente do americano, ele tem uma pronúncia mais charmosa, mais sofisticada do que a do inglês americano. E um dos principais aspectos da cultura inglesa é, quando chega lá no país, é a educação deles, que eles são extremamente deseducados. Outra coisa também é que, às vezes, a gente pode ter a impressão de que eles são muito frios, mas no relacionamento. Mas, na verdade, não é isso, tá? Eles são pessoas mais discretas e mais fechadas do que nós brasileiros. E tem um ponto também muito importante dos britânicos, dos ingleses, é a pontualidade. Então, se você marcar um compromisso com eles e não puder comparecer, avise o quanto antes, porque eles são extremamente pontuais. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de como perguntar de onde você é em inglês. Você pode usar a palavrinha where para perguntar, e quando você for falar onde fica essa cidade, você vai usar a preposição in. Olha o exemplo. Where are you from? I'm from Lyon. E daí eu quero saber, where is Lyon? Onde fica Lyon? Lyon is in France. Fica na França. E aí, as pessoas vão normalmente te dizer a cidade e o país de onde elas são. E vai colocar vírgula após a cidade, se você estiver fazendo isso, escrevendo essa informação. Por exemplo, where are you from? I'm from Rome, Italy. Eu sou de Roma, na Itália. Muito bem, alunos. Nesse vídeo, nós falamos sobre a cultura dos Estados Unidos e também da Inglaterra e aprendemos a perguntar de onde você é em inglês. Espero que tenham gostado. Bye, bye!